A BÓBORA ASSADA Põe o seu paladar a cantarolar com uma sopa diferente de abóbora assada. Comece por cortar a parte de cima da abóbora com uma faca afiada. E com as mãos, retire todas as sementes que conseguir. Por fim, raspe com uma colher. De seguida, aqueça o forno a 190 graus. Tempere o interior da abóbora com azeite, pimenta e sal e leve ao forno com a parte cortada virada para baixo durante 45 a 60 minutos. Quando estiver pronta, retire a polpa da abóbora e logo a seguir, prepare a sopa propriamente dita. Coloque ao lume um tajo com um fio de azeite. Pique uma cebola e leve a refogar. Entretanto, corte 4 dentes de alho e rale gengibre. Junte o alho à cebola e mexa bem para que alore. Depois, acrescente o gengibre. Sal, pimenta, caril, a polpa de abóbora e o leite de coco. E deixe levantar fervura. Assim que começar a borbulhar, retire do lume e passe com a ajuda de uma varinha mágica. No final, basta servir esta sopa original dentro da casca da abóbora e decorar com um fio de leite de coco. No final, basta servir esta sopa original dentro da casca da abóbora e o leite de coco. No final, basta servir esta sopa original dentro da casca da abóbora e o leite de coco. No final, basta servir esta sopa original dentro da casca da abóbora e o leite de coco. No final, basta servir esta sopa original dentro da casca da abóbora e o leite de coco.